Boa tarde pessoal, não vai todo mundo, quero agradecer a presença de todos aqui, a gente está investindo tempo aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre como otimizar a gestão de marketing e performance para melhorar os resultados de vocês, da empresa de vocês, e agradecer também ao e-commerce Brasil por esse convite aqui de estar nos ajudando a evangelizar um pouco desse assunto de marketing e performance que é tão importante para quem trabalha com e-commerce. Bom, depois eu queria saber um pouquinho, enquanto a gente fala do que, qual vai ser o caminho que a gente vai fazer aqui nessa apresentação, quem aqui, quem está na sala, trabalha diretamente no e-commerce ou trabalha com uma agência prestando serviço para outro e-commerce? Então, quem trabalha com e-commerce agora? Legal, tem bastante gente. Bom tá, só para lembrar aqui o que a gente vai falar nesse webinar, a gente vai dar um panorama geral aqui de canais de marketing e performance, depois a gente dá uma sequência aí dos desafios que a gente tem hoje com marketing e performance, que é um desafio de gestão, que isso, enfim, atrapalha bastante o tempo que é gasto hoje com a operação, e em sequência, óbvio, a gente vai dar algumas dicas de como otimizar a gestão dentro desse processo para a gente vencer esses desafios. E algumas melhores práticas para criar os anúncios, dependendo do canal que você usa. E, obviamente, vou trazer aqui um case de um cliente nosso aqui da Dimatic, para dizer na prática como é que ele resolveu isso. Deixa eu só perguntar, a gente fez um teste antes, a Amália aqui está dizendo que o som está ruim, está ruim para todo mundo, como é que está? Porque essa é uma outra coisa que eu vou pedir a desculpa para vocês, a gente está aqui no meio da operação, e aí, realmente, eu estou com... não consegui uma sala de reunião aqui para tocar. Mas vamos seguir em frente aqui, alguma coisa que vocês vão sinalizando aqui, a Amália Clara também me ajuda aqui, se a gente tiver que dar um pause e continuar e fazer um novo teste. Então, seguindo em frente, obviamente, antes de conversar sobre isso tudo, bom, vocês devem estar perguntando aqui quem é esse cara que está falando, né, não me apresentei, cara mal educado. Bom, eu sou o Fábio Lino, sou o Head da Dimatic, eu entrei aqui como gerente de marketing aqui da Dimatic, e um tempo atrás eu fui, enfim, sou promovido para fazer a gerência geral. Então, a minha experiência toda é de marketing ligada um pouco a marketing de conteúdo, planejamento, branding, inbound marketing, e aí, de um tempo para cá, eu tive que me amolhar um pouco nessa... fazer uma imersão total do marketing de performance, que é onde a Dimatic atua. Eu sou colunista também do próprio Clowns Brasil, né, do portal, do DigitalX também, que é do grupo de marketing, então vocês podem encontrar alguns textos meus. E eu sou empreendedor, enfim, já tive empresas ligadas ao ramo de turismo, sou blogueiro de turismo, então vocês podem encontrar alguns textos meus também no site chamado Intriche, que é um site meu, o que eu falo sobre turismo de experiência, e aí misturo um pouco sobre marketing, enfim, sobre experiências, e aí saindo um pouco desse universo que a gente está acostumado aqui, mas quem não gosta de viajar, né, então são todos bem-vindos lá também no Intriche. Então, esse aqui é um pouquinho do Fabio Lima, e eu vou tentar compartilhar um pouco com tudo que eu aprendi um pouco nessa imersão que eu fiz dentro do mundo de marketing de performance, para tentar ajudar, que é o nosso propósito aqui na Dimatic, tentar ajudar o profissional de marketing de performance, né, então como é que a gente pode melhorar a vida dele, fazendo com que ele gaste menos tempo na operação, né, esse é um dos principais desafios. Então, vamos lá, para a gente começar, a gente vai dar uma apanhada geral aqui nos canais de marketing, óbvio, a gente tem diversos canais de marketing que você pode trabalhar hoje online, mas pensando em e-commerce, pensando em performance, esses quatro são os canais principais que vocês precisam ter uma boa noção e saber como trabalhar cada um deles. Bom, então, os comparadores de preços, retargeting, marketing de afiliados e shopping online. Bom, em termos de comparadores de preços, onde a gente vai começar a falar, Bom, são sites, eu acredito que todos conheçam, né, o modelo dos comparadores, onde você tem os seus produtos, às vezes o mesmo produto, com as mesmas características, e são dentro do mesmo portal, ele te mostra ali várias opções, várias lojas, onde você tem a diferença do preço em cada uma delas, e você opta para onde ir. Aí estão os principais comparadores, você tem diversos comparadores, só temos os principais aí que eu listei, Zoom, Busca Pé, Google, Busca Descontos, mas você tem diversos, tem alguns comparadores de nicho, que é bem importante, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, a principal, com relação aos comparadores aí, você pode botar o seu produto para que o seu consumidor encontre a melhor opção de valor para ele. Então, é importante pensar em comparadores, né, nessa sinergia, como o consumidor atua nos comparadores. Então, por que você usar os comparadores? Para levar a gente a pensar que 10 entre 9 consumidores online, eles usam os comparadores. Por quê? Normalmente, quando o cara usa o comparador, ele já tem a noção do que ele vai comprar, já teve a decisão de tomada de compra dele, praticamente ali, finalizada. Então, o que ele está buscando, ou pelo menos a maioria deles estão buscando, é decidir o melhor custo-benefício. Então, ele vai entrar ali nos comparadores e ele vai olhar um pouco das características, mas ele vai avaliar o preço, para ver se o preço do frete ali, quando ele for para a loja, não interfere, porque às vezes ele tem um preço bom ali no comparador, mas aí quando ele vai para a loja, o frete é tão alto, que é o que a loja está cobrando, que aí não vale a pena. Então, ele vai voltar no comparador e vai buscar uma outra opção. Então, isso é muito importante, sem entender as informações, a gente também vai um pouco mais da frente, mas ter essas informações bem detalhadas, porque ele está decidindo ali o custo-benefício do produto, porque, na verdade, o produto já decidiu qual que ele quer comprar. O uso do comparador também é muito bom, porque isso aumenta o tráfego da sua loja, obviamente. Eles investem muito em marketing, então, eles atuam o tráfego para eles, para depois redirecionar para a sua loja. Então, ele vai te ajudar a não só fazer a conversão na venda, você vai conseguir uma conversão na venda maior, mas também aumenta o tráfego da sua loja. E no caso de lojas menores ou lojas pouco conhecidas, eles aumentam a credibilidade da loja, porque você está no associado, está no listado, no comparador famoso, no comparador importante, ou até mesmo no comparador de nicho dentro do seu segmento, isso dá um pouco mais de credibilidade para a sua loja, que ela é pequena ou que ela é nova. Enfim, se o cara encontra ali, ele vai pensar duas vezes, que esse cara está nesse comparador, então, não é uma pica-fumo qualquer, não é uma lojinha qualquer, então, acho que vale dar uma olhada. Então, melhora também a credibilidade. E aí, algumas dúvidas que vocês têm que resolver, como lojista, para escolher um comparador, qual está dentro com a sua estratégia. Então, por exemplo, você tem um buscapé, o zoom, o google shop, mas, de repente, dependendo do seu produto, o pessoal está falando que o áudio parou, todo mundo não ouvindo, se puder, eu vou dar um ok aí, quem estiver ouvindo, vou dar um ouvindo, ok, 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 normal, beleza, o meu dia está normal, vamos em frente. Então, qual o comparador que isso adequa à sua estratégia? Beleza, cara, tocando barra. Qual o comparador? Então, você, de repente, tem um segmento, tem um produto de nicho, sei lá, camisa de rock'n'roll, e aí você tem um comparador de preços que só são produtos de rock'n'roll. Então, de repente, ele vai te dar uma conversão maior do que, de repente, o próprio buscapé, que não está acostumado, para, enfim, para lidar com esse tipo de produto. Então, é bom você ver qual a sua estratégia, quem você quer atingir, qual o seu tipo de produto, e aí encontrar um comparador que possa se adequar melhor. E quanto custa isso? Bom, normalmente, comparadores cobram por CPC, ou seja, o custo por clique, clicou lá no seu anúncio, levou para o seu site, independente de estar vendo ou não, e ele vai te cobrar um valor naquele clique. Ou, em alguns casos, tem comparadores já cobraram por CPA, ou seja, o custo por aquisição. Ele não te cobra para aquele clique, ele vai te cobrar se você vender. Então, o buscapé, por exemplo, é um que já está fazendo isso, negociando com alguns lojistas, cobrar por CPA. Ok? Ok, vamos falar um pouco agora de retarget. Bom, retarget, resumindo, é quando você consegue identificar pela navegação do usuário, as opções dele, os gostos dele, enfim, você identifica o que ele está fazendo na internet, seja no seu site, ou em alguns casos, pela simples navegação dele, e faz ele retornar para a sua loja para ele ver aquele produto que você identificou que ele possa ter se interessado. Então, é a questão de você identificar o gosto dele e fazer ele retornar para aquele produto. Então, tem algumas redes de retarget que podem te ajudar nisso, de diversas maneiras. Então, você tem o Facebook Ads, você tem o Twitter, o Shopback, porque tem algumas empresas que te ajudam nisso, ou seja, você põe um anúncio lá e eles já têm vários sites para distribuir esse anúncio, para trazer o teu usuário de volta, e te ajudam no nosso sistema. Então, é bem importante você, de repente, fazer um evento com um desses principais canais de retarget. Mas, o importante no retarget é você entender o porquê de usar ele. Então, eu trouxe alguns números aqui que são importantes para você decidir o porquê de usar o retarget. Uma é a que o próprio Google diz. 97% das pessoas não insetam o público na primeira vez que olham esse anúncio. Então, de repente, ele foi impactado por anúncio, de repente, ele enviou o produto da sua loja, e não necessariamente ele vai comprar naquele momento. E é aí que vem esse outro número, onde 53% confirmam que um anúncio relevante contribui para a decisão de compra. Ou seja, se ele não viu na primeira vez, se ele não decidiu comprar na primeira vez, mas ele foi impactado no momento certo, no conteúdo certo, ele tem 53% de chance de ser impactado por esse anúncio, de ajudar a decidir a compra. E aí, a gente puxa para esse outro número que eu tenho aqui. Ou seja, existe uma chance maior, 40% maior de conversão quando você consegue ainda botar esse anúncio em português específicos. Tipo, eu tenho lá o meu blog trip. Então, se eu ponho um anúncio de pousada, o cara que foi impactado ou que viu essa pousada em algum outro momento, ele vai estar ali procurando algo sobre viagem, vai ser impactado pela pousada que ele já viu, já tinha meio que se interessado, e aí ele tem 40% de chance a mais de ser... enfim, de reservar aquela pousada já que ele estava procurando por ela. Agora, um ponto também muito importante, falando em números, é esse último livro que eu trago, que é 55% desiste da compra de seus retagos de forma muito intensa. Ou seja, se você perturbar esse cara também bombardeando ele com anúncio em tudo que é o lugar que ele vai, embora, o que era para ser relevante e contribuir para a decisão de compra dele, vai se tornar um anúncio pé no saco e aí ele vai... enfim, a chance dele desistir da compra é de 55%. Então, faça retagos de contratação. Essa é a minha dica. E aí, para a gente pensar, falando em dica, eu trouxe aqui algumas para a gente montar uma estratégia de plano de retagos. Então, quando você criar o anúncio, você tem que definir um formato que você consiga... desculpa, você tem que definir o formato do seu anúncio pelo tipo de rede que você vai atuar. Então, você pode ter o formato de display, você pode ter um formato em texto para atuar em sites de search ou em redes sociais. Então, você tem que definir o que você quer onde você vai atacar e procurar a rede de retag que vai te ajudar nisso. depois você precisa criar algumas regras que é interessante para você. Mostrar o anúncio só para quem visitou um site mesmo ou visitou uma página específica, uma categoria específica ou só para aquele cara que abandonou o carrinho, ou seja, aquele cara que já estava quase comprando e aí desistiu, então você quer mostrar só para esse cara. Enfim, você pode criar algumas regras para não deixar o canhão muito aberto e começar a funilar um pouquinho ali e dar um tiro mais preciso. Nisso, depois você tem que padronizar os seus anúncios, ou seja, pensar em anúncios que vão atuar em vários devices, ou seja, esse anúncio vai aparecer tanto o cara que está no desktop quanto o cara que está no celular. Então, você tem que tentar criar um padrão desse anúncio que funciona em todos os devices. E aí, o importante, lembrando daquele número que eu trouxe no outro slide, isso vai ter 5%, de pessoas que desistem porque o retag foi muito intenso, é você definir essa frequência. Ou seja, quando você define essa frequência, você define quantas vezes esse cara vai ver esse anúncio. Então, você pode ver, o cara que abandonou o carrinho, ele vai ver o meu anúncio uma vez no dia. Então, essas redes de retag conseguem te dar essas opções. Então, você pode definir isso, uma vez no dia, uma vez na semana, 10 vezes no mês, e você vai definindo para não perturbar tanto o cara. E esse cara que a gente está falando, que é teu público alto, você tem que também definir ele muito bem definido, porque senão você abre o canhão aqui e ele pode perder um pouco o objetivo do retag. Então, é bom você conhecer teu público e apresentar o anúncio certo para o teu público. Então, se a gente está com o cara de viagem aqui e você notou que ele está buscando uma pousada, que ele está trabalhando, está navegando em busca de uma pousada, eu não vou, de repente, mostrar um sapato feminino de salto alto para ele, ou para ela que está buscando a viagem, porque na verdade ela não quer comprar o sapato, nem o cara quer comprar o sapato agora, eles estão buscando pousada, então, você tem que saber quem é seu público, o que ele está procurando para dar o produto certo para ele. E aí, segmente. Segmentar é bem importante, porque você tem todo esse histórico para trabalhar, você já definiu o seu público, tem o histórico dele, então, aí você tem que segmentar. Então, se ele buscou um tênis, vai mostrar lençol para ele, provavelmente, ele não vai se interessar para achar que você está doido. Então, defina, veja o que ele quer, não basta se ele buscou um tênis, o tênis Nike X3PO, você quer mostrar o tênis Nike X3PI, ok, é uma variação ali, de repente, ele se interessa mais pelo outro, mas não vai mostrar, se ele buscou o tênis, não vai mostrar um taco de beijo para ele, provavelmente, você não vai ter uma convenção boa. E aí, você pode também oferecer alguns benefícios para aquele cara que buscou esse tênis. Você pode mostrar, ah, vou segmentar. Então, só para quem buscou o Nike X3PO aqui no Rio, eu vou mostrar um desconto de frete grátis, por exemplo. Então, se eu mostrar um anúncio de frete grátis só para quem buscou esse tênis e que é aqui no Rio. Então, segmentar é o segredo do retag, para ter uma boa conversão. Direcione certo, ou seja, len de peixe, fique de olho na len de peixe, a len de peixe tem que ser muito bem trabalhada, e é óbvio, se ele buscou o tênis, no caso, exemplo, aqui do hotel, se buscou a camiseta, não vai botar ele na home, não vai botar ele numa outra categoria, mais abrangente, que aí você tem chance de ele dispersar. Então, se ele buscou a camiseta azul, tamanho M do Star Wars, leva ele para a página da camiseta que ele buscou. e, por último, e mais importante, monitorar sempre. Tenta ativinha, vai analisando, de acordo com os anúncios que você vai fazendo, você vai vendo qual vai ter mais resultado, mensura o seu ROI, cria o objetivo do seu ROI, quanto você quer atingir, e aí, vai mudando sua estratégia, de acordo com os números que você vai monitorar. Ok? Passamos rápido aqui pelo retarget, mas acho que deu para ter uma boa noção aí de uma estratégia para vocês tocarem esse tipo de canal. Seguindo, vamos falar um pouquinho agora dos marketing de afiliados. Bom, se você escolhe criar afiliados, você tem que pensar que se você vai patrocinar ou se você vai investir em blogs, em sites, em redes sociais, em canais de influenciadores, que está uma tendência muito grande agora usar influenciadores para vender seus produtos, para vender a marca. Assim, qualquer canal que você tenha consiga acesso, de preferência consiga acesso com uma certa qualidade. Então, pense que no marketing de afiliados o conteúdo vai ser seu maior analiado, porque você precisa de gente consumindo esse conteúdo. e precisa que o seu anúncio seja relevante a esse conteúdo, ou seja, tenha simergia com esse conteúdo, melhor dizendo. E, por isso, fechar esses parceiros é uma coisa mais importante. Parceiros certos para o seu segmento vão atrair pessoas que provavelmente são o teu público alto. Então, pense no conteúdo que você vai colocar como parceiro para o seu afiliado e pense nesses parceiros. Isso é bem importante no marketing de afiliados. E, pensando nisso, você tem algumas redes que te ajudam também, a Fili, o Amadir, e eles te ajudam, eles já têm uma série de pessoas, uma série de sites e blogs que estão aí, de vários segmentos na rede deles, e eles identificam quem você pode colocar aí nos teus anúncios de acordo com o teu segmento. Então, eles facilitam toda essa operação. E aí, para a gente ajudar, vão quatro dicas para ter bons resultados. Como eu falei, segmentar. Use essas ferramentas de gerenciamento com afiliados para você poder escolher o tipo de afiliado que você quer. Então, por exemplo, se eu tenho uma marca, como eu falei lá, o meu blog, e trip, se eu quero anunciar ele, eu vou pegar essa rede de afiliados e vou selecionar só sites de turismo. Então, eu quero anunciar com pessoas que estão buscando informações de turismo e eu quero anunciar meus produtos lá. Então, eu seguimento dessa forma para facilitar e tentar ver se eu consigo botar meus links ou meus banners nesses sites. Então, eu acho que vai ter uma convenção maior. Pense no afiliado como se fosse uma extensão da sua equipe comercial. Então, crie incentivos para que ele ajude e ele vá vender. Ou seja, a meritocracia de comissões. Você pode criar uma tabela progressiva onde, de acordo com o número de cliques ou o número de convenções que aquele site parceiro, afiliado, ele consiga, você vai aumentando a comissão dele. Então, com isso, ele mesmo vai começar a botar os seus anúncios em posições mais estratégicas para converter melhor. Então, crie essa tabela e você vai conseguir fazer algumas convenções melhor. crie recompensas também, você pode criar algumas recompensas. Tipo, o afilhado que vender mais no segundo semestre, você consegue, sei lá, uma viagem para o afilhado que tiver a melhor performance. Então, é como se fosse uma equipe comercial. Trabalha dessa forma e aí, de repente, você consegue aliados realmente para melhorar a sua performance. E, tente, e aí, através dessa aberta agência, você pode criar a regra de condicionamento da primeira interação. E muitas vezes, o consumidor, ele vai ser impactado aí na primeira vez que ele vê o anúncio, de repente, viu lá no meu site, me trip. Ele entrou, viu, foi impactado. E aí, ele foi, saiu e foi, voltou, foi no outro site em menos de dois dias, ele entrou na sua loja. Ele, na verdade, ele foi impactado lá atrás, no meu. Então, é legal que você pode guardar de pé tchum puco e aí, remunerar esse cara, esse site, esse afiliado, onde ele realmente foi o primeiro que impactou esse seu consumidor. Então, é uma forma de você manter esse seu afiliado, premiar ele, mesmo que a compra não seja feita naquele momento, mas você identifique que ele foi impactado. Ok? Então, alguma dessas quatro dicas é importante para quem toca canais de marcas de afiliados. Falar um pouquinho de shoppings. Shoppings, eu acho que é legal a dizer, para ficar bem claro, que, assim, muitas pessoas confundem esse shopping com marketplace ou com comparadores de preços. Só que, na verdade, funciona como shopping mesmo, é uma loja e ele tem vários produtos, várias marcas. E aí, como a gente vê aí na imagem, o usuário vai lá, enquanto uma camiseta, por exemplo, ele vai direto para a loja que vem naquela camiseta. Ah, mas isso pode ser um comparador. Não que ele não tenha a função de comparador. Então, por exemplo, nessa imagem aí, você vê, você está vendo várias camisetas diferentes, então ele não tem o mesmo produto comparando o preço, ou seja, não é aquele momento onde o consumidor está olhando o custo-benefício. Ele está ali e está buscando alguma coisa para comprar. Ele não decidiu a compra ainda. Então, ele é direcionado para a sua loja. E ele não é marketplace porque o shopping não faz a operação. Então, lá na operação de compra, o material não está feito. Ele não direciona apenas para a loja. Então, ele funciona apenas como uma vitrine. Só que ele investe para isso, então, ele também é uma boa fonte de tráfego. Então, vale entender de acordo com o teu negócio, de acordo com o teu produto, se funciona bem. Mas ele tem essa mera funcionalidade do seu auditivo. Ok? Bom, eu acho legal de repente a gente deixar as perguntas um pouco mais para o final, mas se alguém até aqui tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tiver sinalizando, eu posso seguir. Beleza? Vamos seguir. Está todo mundo ok? Está todo mundo ouvindo bem ainda? De vez em quando eu vou ficar perguntando sobre o seu produto. só o que a gente teve um problema no início. Ok, então vamos seguir. Bom, vimos um pouco os principais, vimos um pouco o principal, o que a Adriana está falando é que tem muita gente. A gente está no meio da operação aqui, Adriana, está falando no início aí. Desculpa, a gente está no meio da operação aqui, não consegui migrar aqui do lugar por conta da parte técnica. Vamos lá, tentar falar um pouquinho mais perto do microfone aqui. Então, a gente vê um pouquinho dos canais de marketing que vocês vão ter que atuar e aí vão tentar quais os desafios dessa gestão. E os desafios, os principais desafios, na verdade, é um principal desafio justamente esse. Como lidar com tantos canais de marketing para administrar tantos anúncios. Então, você tem diversos canais de marketing, a gente viu aí algumas dicas de como lidar com esses anúncios, como trabalhar com cada estratégia dessas. E aí, como fazer isso de uma forma operacional sem gastar muito tempo. Então, esse é o principal desafio. E a gente tem que pensar que para a gente trabalhar com o marketing que é forte, a gente está buscando um bom retorno. Ou seja, a gente está buscando um ROI. Então, a gente tem que pensar primeiro o que é o ROI. O que é o ROI para vocês? Seria isso aí? A gente tem uma garrafa cheia de grana e de retorno financeiro do que a gente investiu. e isso seria um ROI. Então, pensando nisso, vamos dizer que a gente tem um dinheiro e a gente investe esse dinheiro e quer mais dinheiro voltando. Então, a gente quer um retorno sobre esse investimento que a gente fez ali na campanha. E, se possível, retornar dobrando esse investimento, triplicando, quadruplicando, enfim, o maior retorno possível que a gente conseguir desse investimento. Ok. Mas, para isso, a gente precisa pensar da seguinte forma. Eu gosto de pensar de que o ROI não é só um retorno sobre investimento. Cara, hoje está falando que o som está muito ruim, gente. Todo mundo está achando também? O pessoal está falando que o pessoal está falando com um pouco de ruído. O pessoal está ok. Ok. Então, um pouquinho de vidro mesmo que eu falei, está na... Obrigado. Peraí, gente. Eu estou vendo aqui se eu consigo resolver aqui um pouquinho o problema do som. Vamos dar uma pausa só de um minutinho e eu já vejo se eu consigo. Bom, gente. Eu estou pedindo para ver se o pessoal consegue uma sala aqui para mim. É que a gente está sem sala, mas vamos seguir. Falei com o pessoal aqui e a maioria está conseguindo ouvir bem. Bom, eu vou tentar falar como eu falei mais perto do microfone aqui para minimizar. Então, como eu falei, pensando no ROI, eu gosto de pensar que o work do ROI, na verdade, é o... eu chamo de objetivo, ou seja, realmente é o objetivo que importa. Então, por que é legal de pensar nisso para a gente encontrar qual o canal e como a gente vai trabalhar com esses canais? Porque se eu perguntar para o Joãozinho, que é o ROI, o Joãozinho não vai saber para a pena do que significa isso. Mas, com certeza, o Joãozinho ele conhece muito bem o que é isso aí. Uma bexiga, uma rosa, um milkshake. Aí, se eu viro para o Joãozinho, Joãozinho, isso aí é ROI para você, ele vai... Bom, não vai entender muito do que é isso, mas não vai entender. E a gente que entende nisso pode pensar, ah, sim, é o ROI, ele vai juntar dinheiro e vai comprar um desses produtos. Esse objetivo dele, na verdade, não é nenhum desses produtos. O objetivo dele, na verdade, é, um, passar uma tarde com a Mariazinha agradável e aí ele pode, com o balão, ter essa tarde agradável ou galantear para conseguir essa tarde agradável ou finalmente conseguir uma tarde de gastronomia com a Mariazinha. Então, isso sim é o ROI para ele. Então, passar uma tarde com a Mariazinha é o que ele buscava, é o empreendedor do investimento dele. E isso aqui que a gente viu no início, isso é o canal para chegar no objetivo. Isso não é um ROI. Então, o nosso objetivo é encontrar qual é o canal certo. Qual desses canais a gente tem que operar e escolher para atuar dentro do nosso infomers. tá, mas ok. E aí, e aí fica essa pergunta no ar. Qual o canal a escolher? Desses canais todos que a gente falou e traçando o meu objetivo, qual o canal a escolher? E aí, começam a vir os desafios que a gente tem. Então, a gente tem diversos canais hoje, desde os principais, alguns canais de nicho, como eu falei, canais de afiliados, comparadores, shoppings, enfim, são diversos canais que você pode atuar e isso vai dificultar não só a sua operação mas a sua decisão. Então, para cada canal desses que você for atuar, você precisa gerar um XML desse e um XML para cada canal, porque cada canal ele vai nesse XML de uma maneira. Então, você, digamos que você atui com 10, 15, 20 canais, é um XML para cada canal desse. E aí, depois, cada canal desse vai pegar e vai te dar as informações de cliente, informações de venda, enfim, todas as informações estatísticas e você vai ter que tirar cada relatório, construir cada relatório para analisar se esse canal está performando, se não está indo bem, se não está, para depois gerar cada XML novamente e colocar de volta no canal. Então, isso operacionalmente dá muito trabalho. Mas, espera aí, vocês devem estar se perguntando, mas que diabo é isso de XML? Vamos lá, não sei se todo mundo sabe o que é um XML, mas de uma forma simples, vamos só passar aqui. O XML nada mais é do que uma linguagem, uma linguagem de marcação, um arquivo de texto onde você tem uma forma de um sistema entender as informações. então, eu comparo normalmente com o HTML. Você monta um site, você tem uma linguagem de HTML para que os servidores conseguem entender e entregar ali o browser, consiga ler e entregar ali o que você planejou visualmente para aparecer para o usuário. Então, na verdade, o XML é muito parecido, mas para que o sistema lê essas informações e entregar dentro desses anúncios, por exemplo, dentro desse cadastro que eu falei. Então, quando você tem sua loja, você precisa gerar o XML, esse tem um exemplo aí, um arquivo em código, com todas as informações detalhadas. Seu frete, seu estoque, a cor da camiseta, o tamanho da camiseta, por aí vai. E aí, para cada produto, a gente chama de SKU, para cada produto ele vai ter um SKU, que a gente chama. O SKU, na verdade, é uma variação desse produto, ou seja, uma camiseta azul, M, tamanho G, é um SKU. A mesma camiseta azul, M, tamanho GG, é outro SKU do mesmo produto. Então, o XML tem que ter todas essas informações, todas essas variações, para que o sistema lá, quando coloque no comparador de preços, no Facebook Ads, ou qualquer outro canal ali, ele possa entender as informações dos seus produtos e possa colocar ali da maneira que o canal lê. Então, cada canal daquele ali, ele vai ler e vai te pedir para você escrever esse XML de uma forma. E aí que vem, e aí começa, começa o grande desafio. Por quê? Porque isso vai levar tempo. Aí eu desespero o nosso bonequinho aí, porque isso vai levar tempo. Como é que eu vou ter que fazer isso para todos aqueles canais lá? Então, vamos lá. Aí que a gente tem uma proposta, dentro de, e você vai ter que, vai ter que pensar nisso. Nós na Dimatic fazemos isso, somos um software para essa gestão. Você tem que escolher um software, você tem que buscar uma forma de automatizar isso. Então, você já tem algumas plataformas de e-commerce, quando você coloca a sua loja, que geram esse XML. Ok. Mas eles geram um XML, não vai gerar o XML que o Buscapé pede, não vai gerar o XML que o Google Shoppe pede, ou que a Filinho pede, ou que qualquer canal aí, qualquer canal desse aí vai pedir para você, que tem algumas alterações. Então, essas alterações, você vai ter que fazer por si próprio, sua tecnologia, seu pessoal vai ter que meter a mão no XML e adaptar. E aí que a gente soluciona isso, porque você gera um XML, joga aqui dentro da nossa ferramenta, a nossa ferramenta automaticamente já entende o que cada canal pede, e a gente joga para eles. E aí, na hora de fazer o relatório, é a mesma coisa. Os canais mandam o relatório, automaticamente o sistema coloca isso tudo num único dashboard e você consegue visualizar todas as informações ali. Então, o recado que começa a aparecer aqui é a automatização desse processo. Para a gente melhorar a gestão, a gente tem que automatizar isso. Por quê? Deixa eu passar aqui. porque esses são os principais desafios que a gente vai ter a partir de agora para analisar. A gente precisa otimizar o tempo, ou seja, o tempo que você gasta a cooperação para administrar todas as suas campanhas já é grande por si só para você analisar. Então, você gerar XML, gerar relatório, fazer essa parte operacional, te dar um trabalho, um trabalho de braço que você pode otimizar se você automatizar. Você precisa ter cada vez mais informação para você tomar suas decisões. Então, de uma forma rápida. E aí, obviamente, como eu falei, automatizar todo esse processo para você conseguir ganhar o tempo. Então, o desafio aqui é como otimizar esse tempo para você poder pensar estrategicamente. Porque se a gente pensar aqui, que na linha azul tempo é dinheiro, hoje, normalmente, você gasta mais tempo, você vê na linha laranja ali, na parte operacional, depois bastante tempo na parte de geração de relatórios, e aí, em seguida, vai sobrar só um pouquinho ali para você fazer a parte estratégica, do seu plano. Então, o desafio é você tem que gastar muito menos tempo no operacional, você tem que gastar muito menos tempo gerando relatórios e usar a maior parte do seu tempo analisando isso tudo e tomando suas decisões, sabendo o que você vai fazer ali, se eu vou continuar no retarte, se eu vou tirar essa campanha, se eu vou mudar esse produto, se eu vou fazer uma promoção. então, isso você vai decidir com base nos seus relatórios, que vão estar ali rápidos e fáceis, real time, ou com base no tempo que você ganhou e não gastando a operação. Então, essa linha aí é o seu principal desafio para melhorar a gestão de performance e conseguir bons resultados. Legal. Então, vou mostrar um pouquinho agora como melhorar a gestão dessas campanhas. e aí eu venho aqui, infelizmente, ou felizmente, para muitos, acredito, você vai ter que abandonar aquele trabalho manual de fazer no Excel, de fazer no XML, no bloco de notas, de fazer relatórios ali, Excel, PPT e tal. Quem gosta de fazer isso tem mais notícias. Você não vai fazer e vai ganhar muito tempo com isso. Acredito que seja o custo-benefício melhor você ganhar tempo e não trabalhar mais manualmente. Então, o objetivo é e a dica principal é automatize o processo. Só dessa forma você vai conseguir otimizar seu tempo, ganhar seu tempo e investir seu tempo no que importa, que é a parte estratégica, a parte inteligência do seu negócio, enfim, fazer seu negócio crescer. Então, imagina aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que gerar aquilo tudo, aquele código todo, aquele documento todo, o XML, manualmente, fazer os ajustes manualmente, como eu falei, algumas plataformas já geram o XML para você, mas você tem que fazer o ajuste. E aí, depois fazer a integração com os canais. Então, aqui, para fazer a integração, por exemplo, usando a ferramenta, e a ferramenta de Matix, aqui no caso, você cria ali a integração, então, seleciona ali, vou criar uma integração, seleciono ali Buscapé, aí você cria o nome da integração que você quer, Buscapé, põe o número do CPC, normalmente você negociou lá com Buscapé, X reais, para a gente poder fazer um cálculo e cria a integração. No que você vai criar a integração, ela já vai aparecer aqui no painel para você, e aí você vai conseguir ver, está ali, Buscapé, todos os seus cliques, seu custo, número de conversões, a taxa de conversão, a receita, ou seja, quanto aquele canal ele gerou de venda para você, consequentemente, seu ROI, o custo que você teve por cada anúncio, e seu CPC médio. Então, tudo isso numa linha só. E aí você só precisa criar isso uma vez, está integrado, seu XML automaticamente vai estar integrado, o que vai acontecer é, toda vez que você mudar seu XML, você só tem que gerar esse XML uma vez, automaticamente o sistema já manda para todos esses canais que você criou a integração. então você vai ver no seu painel, quando você acessar, vou mudar aqui, mudou? Mudou? Então, você vai ver no seu painel todas as integrações de todos os canais que você atua, então por exemplo, nesse exemplo aí, você tem canal de e-mail, canal de afiliado, canal de comparador, e aí você tem um painel único, dashboard, que você consegue ver tudo. E ainda tem um gráfico ali para você acompanhar, o que está tendo mais cliques, que está tendo menos cliques, então você consegue olhar aquilo ali e se for o caso tomar a decisão. Ah, vou pausar aqui uma campanha aqui dentro do busca pé, por exemplo, não está performando bem, então não quero isso aqui agora. Então você consegue olhar aqui rapidamente e tomar a decisão. E essa mesma visão que você tem aqui dos canais, você pode ter mais aprofundado. Você pode ter uma categoria, você pode entrar no busca pé, ter a categoria aqui, calçados, moda e tal, e aí tem aqui os clientes, custo, o ROI, então você consegue olhar a categoria por categoria e se for mais, você entrar na corteveira calçados aqui, você consegue ver todos os produtos que estão nessa categoria. E aí você consegue pausar, enfim, tirar. E ainda tem uma coisa melhor, cada anúncio desse que está aqui nessa categoria, se por acaso o meu sistema identificar, porque você passa no XML informação de estoque, por exemplo, se meu sistema identificar que o teu estoque está zerado e não está batendo ali com o que está informado ali, eu automaticamente pauso a campanha. Ou seja, você evita que um cara lá no busca pé, por exemplo, clique no tênis da Nike que você está anunciando e ele entre no seu site e ali esteja com o produto em estoque ou produto disponível. Então, isso de uma forma automática, para você não perder tempo na hora de ter que atualizar o XML e com isso ficar com o produto com preço disponível, com valor disponível, com estoque disponível. Então, tem algumas coisas nesse sentido que te ajudam de uma forma automática, que você pode criar algumas automatizações também de precificação. Então, você pode criar uma regra, por exemplo, onde você cria descontos de 10% em toda a categoria de smartphone. Para o invés de você gerar o XML só para isso, você pega o XML para não, cria aqui uma regra e aí, automaticamente, eu vou passar naquela integração ali, no Buscapé, todos os produtos dos smartphones estarão com 10% desconto. Então, isso agiliza muito o teu processo, agiliza muito a tua estratégia que você já definiu na hora que fez toda aquela avaliação ali que os homens que a gente passou. Bom, mas peraí, deve ter rolado outra dúvida. Como montar esses anúncios? Bom, aí eu vou dar algumas dicas agora, a plataforma, por exemplo, a gente não monta de batida que você não monta o anúncio dentro dela. Ela só te ajuda ali naquele, todo aquele processo de gestão, automatização, estratégia de preço, então, você não vai montar o anúncio. Mas acho que é legal e aí depois, se vocês se aprofundarem um pouquinho disso, eu também não sou nenhum mega especialista em anúncios nessa montagem. Como falei, eu sou um cara de branding, estudando bastante, acompanhando todo o processo, eu levantei algumas dicas para vocês que eu acho que são bem interessantes. Isso pensando até como e-commerce. Então, vamos lá. Quando você for montar um anúncio, eu acho que é legal, pensando, aí vamos separar um pouquinho, anúncio de comparadores, aqueles que vão comparadores para o Shopping ou até para o Marketplace, aí você pode ter uma mesma pegada para eles. É muito importante você ter imagem, a descrição, principalmente as condições de pagamento. Porque, como eu falei, dentro dos comparadores ou do Shopping, o Marketplace, principalmente os comparadores, o usuário está alento praticamente com a decisão de compra tomada. Então, o objetivo dele é ver um pouquinho mais do produto, entender um pouquinho mais dos benefícios dele e das condições que ele vai ter para comprar aquele produto. Então, se você erra nessa descrição, se você tem uma informação desatualizada, algo que não, que não condiz com o produto que está na tua loja, quando ele clicar ali, interessado em que a tua loja estiver totalmente errada, aquilo ali vai custar ele e ele vai ficar insatisfeito e aí a sua reputação da loja vai ficar comprometida. Então, a imagem, a descrição e a condição de pagamento é bem importante na hora de passar. Muito disso você consegue colocar no XML. Normalmente, o comparador de preço pega o XML, essas informações estão nele. se você botar certinho essas informações, com certeza vai ter um bom anúncio no comparador de preço. Por isso que é muito importante estar sempre acompanhando a formatação do XML, principalmente na hora de criar, de adaptar ele para entregar ele no canal. Passando um pouco adiante aqui, se eu consigo passar o slide, opa, vamos lá, falando um pouquinho sobre as melhores partes para a Edwards. Bom, o Edwards tem ali as características principais dele do título, a parte descritiva e não uma RL. O título é sempre bom que você tem aquela chamada de público, você pode ir direto no problema, enfim, ser provocador ou até despertar a curiosidade dele, enfim, criar alguma coisa de acordo com o seu tipo de produto, com o seu tipo de estratégia para fazer, aquela chamada mesmo quando ele vai olhar e vai dar vontade de clicar. A rede descritiva é bom passar o objetivo que você tem para fazer, para atrair ele, ou seja, um pouquinho mais de informação para despertar um pouco do interesse dele e aí, no caso do e-commerce é interessante você poder botar valor, preço do produto ali porque a gente já identificou com alguns clientes nossos que o anúncio que tem preço que leva o preço tem um percentual de conversão maior porque é um pouco daquilo igual comparador, o cara olha ali e já está meio que tendencioso aquele produto, ele pode se interessar pelo preço independente do valor, se ele está conseguindo comparar com o outro ou não, ele vai olhar e aquilo ali vai despertar curiosidade ou vai para ele por ser um preço bom de alguma forma então procure colocar preço no anúncio se for de um produto específico e a URL de visualização você tem a de visualização e a de destino a visualização é aquela que aparece em verdinha ali então você tem um limite de caracteres e aí a dica que você pode tirar o www para economizar e botar o seu site ali, botei seu site ponto com e o nome da oferta então seu site ponto com camisas de viagem camisas de turismo alguma coisa assim então já põe ali já direciona ele para a landing page e aí o URL de estilo que não aparece aí sim você tem que lembrar daquilo e direcionar ele para a landing page que precisa ter todas as informações daquele produto para que ele possa aumentar a chance de conversão dele então a dica importante nesse caso só para confirmar aqui informações claras sobre produtos condições de pagamento se possível ali colocado o preço o valor e em alguns casos até a condição de entrega ah, frete barato frete grátis alguma coisa nesse sentido existe algumas dicas de alguns especialistas que falam até que no caso de de lojas menores ou lojas menos conhecidas colocar ali informações sobre usar o telefone preço para dar um pouquinho de endereço para dar um pouco mais de credibilidade quando o cara tiver dúvida mas tem o telefone ali da loja tem o endereço físico e tal isso dá um pouco mais de credibilidade na hora do cara clicar mas aí vai também dentro da sua estratégia do limite de caracteres se vale a pena ou não ok vou seguir aqui ah sim eu tinha esquecido isso aqui é interessante lembrar algumas regras de política do próprio grupo então na hora de criar esses anúncios não esqueça espaçamento isso aí como a gente está botando aí com índices ou com espaçados não pode o número não permite pontuação em símbolo tipo para substituir palavra ah temos uma promoção de mais nós odeio mais não pode repetição tipo compre 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 agora não pode também então busca uma outra forma de criar essa chamada frenética linguagem própria ou imprópria também não pode obviamente por motivos óbvios frases inaceitáveis assim o que ele chama de frases inaceitáveis tipo aquelas frases forçadas tipo clique aqui clique agora também não pode e uso de superlativos sem que tenha um aval de terceiros tipo somos o melhor site da América Latina mas tem que ter uma avaliação se tiver um selo de melhor site da revista viagem para o meu site e premiado aí eu posso colocar que eu sou o melhor site feito pela revista viagem e tal não sei o que então são regras que é legal são boas de ficar atentos na hora de criar esses anúncios para não ter problema de investimento para toa bom melhor de prática para criar anúncios seguindo o retargeting a gente já falou de segmentar audiência ou seja criar listas específicas pessoas que viram um tênis X de corrida pessoas que viram uma camiseta de determinado assunto enfim apresentar um anúncio para esse tipo de pessoa para esse tipo de lista se possível adicionar a marca da empresa de vocês ou criar alguma identidade de anúncio com as cores da marca enfim para que você crie uma identidade nesse anúncio para que ele já automaticamente reconheça esse anúncio com o seu e obviamente incluir algum tipo de call to action ou seja não ser intrusivo mas dizer ser bem claro o que você pretende que esse usuário faça você quer que ele clique ali é aquela coisa do o óbvio às vezes precisa ser dito então crie um call to action faça com que ele clique ali de alguma forma sem ser intrusivo sem encher o seu anúncio de clique aqui clique aqui mas convide ele de uma maneira educada a pegar um pouco mais de informações do produto clicando ali no web para a gente finalizar os anúncios de afiliados como eu falei aqui o conteúdo é atualizado então pense que você vai usar links ou seja então procure sempre colocar os links do teu produto em site que tenha sinergia com ele para não ser aquela coisa muito intrusiva obviamente tente não gerar o seu afiliado links simplesmente da sua empresa www.empresa.com.br não entende dentro da frase nós queremos viajar nessas férias então da palavra viajar ele põe um link para o site da sua pousada para o site da sua agência por exemplo usar banners se você for usar banners use banners que tenham sinergia também com o conteúdo então você tem o texto falando sobre seguro viagem então é ali que você tem que colocar a sua banner sobre seguro viagem para você ser uma seguradora e por aí vai e lembre-se que é transparência é legal você pegar um cara influenciador um cara que é um blogueiro um cara que um youtuber e tal mas lembre-se que na maioria das hipóteses na maioria das vezes ele vai colocar que aquilo ali é patrocinado se for um link se for um post então pense nisso esteja de acordo com isso porque essa credibilidade com o usuário do teu afiliado é o mais importante então pense nisso e que isso isso tende a dar um bom retorno quando você trabalha em transparência não só com o afiliado mas com o afiliado vai trabalhar em transparência com o usuário dele beleza Arão está perguntando se o comportamento com o Facebook ainda compensa investir em afiliados com bancos por exemplo eu particularmente acho que existe em alguns pontos que pode realmente não compensar aí vai muito daquele último ponto que eu falei lá no início eu acho que vale mensurar vale entender e testar e dependendo porque as vezes eu costumo dizer as vezes no afiliado você precisa de volume mas nem sempre o volume é aquilo que vai trazer a conversão as vezes você tem pouco volume as vezes você não consegue entregar bem mas o pouco volume que você tem tem muita qualidade então as vezes você consegue entregar de alguma forma e converter de uma forma que é bem aceitável então acho que não tenho uma resposta para outra para você na minha opinião acho que vale testar eu particularmente gosto muito de para trabalhar com afiliado de links ou de patrocinar conteúdo mas acho que vale testar beleza vamos seguindo aqui bom olhando tudo isso eu queria até para estou me avançando já um tempo acho que estou um pouquinho atrasado eu acho que é bem importante num case de um cliente nosso Onofre agora Onofre Eletro que ele trabalhou eles adoram a ferramenta eles adoram na verdade pelo que pelo que eles tiveram de benefício para a gente e isso eu quero trazer um pouco para vocês então quando eles vieram procurar a gente eles tinham um problema que eles falavam que era justamente aquela alteração de preço que eles tinham que fazer no XML eles tinham que estar alterando a cada duas horas então eles faziam isso de forma totalmente manual como eu falei com vocês eles pegavam um bloco de notas mexiam ali no Excel enfim eles mexiam ali naquele XML de forma totalmente manual e eles tinham que fazer aquilo de duas em duas horas então a equipe deles era totalmente como eles falavam cara a gente era 100% aqui trabalhava o nosso tempo era operacional a gente trabalhava mais de oito horas por dia fazia essa atualização a cada duas horas então tinha uma equipe só para fazer isso durante oito horas por dia então eles levavam todo esse tempo de duas em duas horas atualizando e ainda tinha que levar uma hora para o XML ser atualizado lá no canal para atualizar tudo preço troca do produto esperar atualizar enfim então isso tomava um tempo muito grande eles tentaram usar esse tipo de inteligência ou seja automatizar pegar os relatórios e tal tudo pela plataforma deles mas como eu falei essas plataformas eles conseguem gerar um XML eles não conseguem adaptar e fazer isso o tempo todo eles não conseguem adaptar para os canais e também eles não vão gerar o tempo todo tem algumas que não geram o tempo todo que você quer então não entrava não encaixava dentro do que eles precisavam então eles conheceram aqui a ferramenta de Batic começaram com a gente e usaram já um pouco as ferramentas que a gente tinha que era de gerar o XML ou seja adaptando pegava o XML e adaptava para todos os canais eles atuavam na época com 7 canais então todo aquele processo de a cada 2 anos tinha que fazer 7 vezes então de uma forma automática eles conseguiram gerar isso e integrar com todos os canais sem usar gastar todo aquele tempo da equipe deles e aí com os relatórios que eles geravam já em tempo real ou seja dentro daquele painel que eu mostrei para vocês eles conseguiram ter números para apresentar para a diretoria que era uma pressão muito grande da diretoria pedindo números para eles e o melhor eles conseguiram mostrar para todas as áreas da empresa o quanto que eles impactavam diretamente na produtividade então cada área eles podiam otimizar o tempo que era preciso ser feito de acordo com os números que eles levantavam ali então eles conseguiram não só ter números fáceis para mostrar para a diretoria provar todo o trabalho que eles faziam mas conseguiram também otimizar os resultados de cada área que estão envolvidos com aquelas campanas então para vocês terem uma ideia aqui um pouco de benefícios eles conseguiram reduzir significativamente o tempo operacional ou seja ali eles tiveram uma redução de 80% desse tempo que eles gastavam fazendo manualmente cada processo daquele então eles conseguiram melhorar e focar em outras feitas de trabalho ou seja aumentaram totalmente a produtividade da equipe a equipe que era 100% estratégica eles passaram a usar essa mesma equipe para ser praticamente 100% não, perdão a equipe que era 100% operacional passou a ser uma equipe 100% estratégica então o cara funcionário da empresa conseguia melhorar a sua produtividade porque ele gastava menos tempo operando e podia estar estudando ou podia estar trabalhando aí com com a performance com o plano de performance da empresa então eles conseguiam olhar para o mercado de uma forma mais ampla ou seja eles conseguiam identificar qual era o melhor daqueles canais para eles atuarem em determinado momento onde investir a sua sazonalidade enfim eles conseguiam fazer aquele análise aí lembra daquele gráfico que eu mostrei da linha azul amarela e laranja onde o tempo é dinheiro eles conseguiram reduzir o tempo operacional e o tempo de gerar relatórios e aí gastaram toda quase toda aquela linha de tempo lá aquela timeline de valor de tempo de dinheiro com a estratégia deles então com isso eles melhoraram o ROI entre 70% e 80% das campanhas deles e reduziram a atualização do XML que eles tinham de 2 horas para 15 minutos então cada vez que eles tinham que fazer uma atualização levavam 2 horas e eles passaram a fazer em 15 minutos isso então isso às vezes numa estratégia numa campanha ou até mesmo num processo errado interno deles que eles faziam deveriam mudar eles conseguiriam mudar em menos tempo imagina o cara já era um XML errado e ter que esperar sei lá 8 12 horas no caso ali 2 horas para atualizar o novo com preço errado em 15 minutos eles solucionavam o problema e digo mais em alguns casos a gente está aí com uma integração por exemplo com o Buscapé via API essa atualização lá no canal é automática então você mandou um XML aqui para a plataforma automaticamente já alterado só alterado os preços lá então isso em caso de erro por exemplo um XML gerado errado resolve-se rápido então os principais números aqui eu acho que são os mais importantes 80% de redução tempo de operacional melhoria do ROI em 70% 80% é muita coisa isso só porque investiram melhor o tempo eles não investiram mais grana aqui eles só otimizaram o tempo e conseguiram essa melhoria no ROI então isso prova que a equipe focada na estratégia e a redução do tempo operacional aqui em geração de XML faz com que seu ROI vai crescer faz com que você consiga melhores resultados bom já estamos finalizando aqui 4 horas não quero tomar muito mais o tempo de vocês vou só dar uma recapitulada rápida que é importante para a gente ter esses desafios aí na gestão de marketing e performance como eu falei é importante você escolher o seu canal o canal perfeito para a sua estratégia depois se você possível na verdade é interessante que seja possível mas definir o seu objetivo o que você quer com aquele produto para quem você quer vender onde você quer vender para te ajudar escolher a melhor estratégia e também a escolha do melhor canal e otimizar sua operação como a gente viu no caso da Onof é legal você conseguir otimizar a sua operação ok bom e aí para otimizar sua operação a gente viu que a Onof conseguiu isso e conseguiu melhorar o tempo dela e conseguiu um ROI melhor é legal você fazer essa gestão integrada do XML ou seja como a gente consegue ali na atividade matiz você conseguir ver toda essa gestão no único dashboard então eles conseguiram ver isso ter um overview ali se possível alguns canais já tem integração via API como eu falei aqui a gente em alguns comparadores a gente já faz Facebook Zoom Facebook não perdão Facebook a gente vai fazer em breve também mas o Buscapé o Zoom Google Shop já consegue fazer via API que aumenta ainda mais a velocidade da sua integração e regras de automação ou seja automatizar o processo de precificação descontos estratégias isso aí te ajuda bastante a otimizar esse tempo gestão da precificação então você tem que olhar ali e definir as estratégias de precificação você pode por exemplo olhar dentro de uma plataforma a gente tem aqui por exemplo existe a plataforma da empresa Civ a gente é parceiro então a gente é uma plataforma de análise de precificação então a gente pega as informações dele e joga dentro do nosso dashboard e aí você consegue ver o preço dos seus concorrentes por exemplo e aí fazer uma gestão da precificação no teu anúncio então de uma forma automatizada simples e fácil você ganha tempo controle da performance ou seja mensurar 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 sempre teus anúncios suas campanhas enfim tudo que você faz você pedindo a parte mais importante é a mensuração e importante você buscar soluções sófes de implantação simples você não precisa de operação simples também que você consiga operar fazer com que qualquer membro da sua equipe seja facilmente treinado e em pouco tempo esteja operando de uma forma eficaz então isso é bem importante na hora de melhorar a gestão e ter uma melhor performance então a dica que fica é menos tempo com mais resultados então facilidade na operação não invente que pode ser automatizada vamos automatizar que pode ser ter uma ferramenta um software para fazer vamos fazer eu sei que tudo isso pode ser feito no Excel mas gasta tempo e tempo como a gente viu o tempo é dinheiro então facilidade na operação informação detalhada tudo isso para te levar para você poder investir no planejamento estratégico ou seja o seu time como o nosso fez ele não pode você não pode gastar o tempo do seu time você não pode investir o tempo do seu time na operação tem que investir na parte estratégica e isso vai te fazer resultados então pensa que menos tempo operacional vai te trazer mais resultados é isso gente eu como eu falei tem alguns dos meus textos no e-commerce Brasil no digital e no blog da Dimatic vocês tem algumas outras dicas algumas coisas sobre os assuntos de março de performance quem ainda tiver dúvida que a gente está com o tempo estourado não sei se a Maria Clara vai me liberar e me responder mas quem ainda ficou com algumas dúvidas está aí meu e-mail flima arroba dimatic ponto com ponto br ou meu linkedin quem quiser se conectar ali barra fabio lima mkt e aí eu fico à disposição para responder qualquer tipo de dúvida que ficou aí no workshop no webinar em qualquer um desses pontos ou qualquer outro ponto ligado a marketing de performance que vocês queiram saber que a gente possa ajudar aí vocês a terem melhores resultados e aí terem uma fácil vida na operação de seus e-commerce ou nas suas agências aí que lidam com e-commerce a Clória deu a apresentação está na aba de anexos acredito que sim aí a Maria pode responder isso aí mas acredito que sim a apresentação está com eles aí eles devem liberar a gravação enfim mas a Maria pode ajudar melhor vocês aí nesse processo espero que vocês tenham gostado e fico como eu falei para gastar mais o tempo de vocês aí fico à disposição aí por e-mail caso alguém queira fazer alguma pergunta em relação a isso que a gente conversou ou qualquer outra coisa em relação a batir e performance ok obrigado gente boa tarde e enfim bons negócios para todo mundo abraço e aí